Agora vem aqui comigo. Cozinha. Na cozinha hoje a gente tem o Faça e Venda. Hoje a gente vai aprender a fazer essa palha italiana deliciosa. Quem ensina pra gente é a Patrícia Gonçalves. Tudo bem? Tudo bem, Mara? Vamos adoçar a vida, né? Vamos adoçar, porque é como eu falei lá atrás, é a vida que segue. Exatamente. A única realidade que a gente tem é que um dia vai acabar tudo isso. Exato, então enquanto estiver aqui a gente tem que fazer o doce. O melhor, o melhor. É o doce, o sal, o amargo, o azedo. Parar de entristecer e sorrir mais pra vida. E sorrir um pouquinho mais, exatamente. E com essa palha italiana não tem como não sorrir. Não tem. Me conta a preparação dela. É um estilo mais rústico esse, né? Exatamente, é um estilo mais rústico e é super fácil, Mara, de fazer. É. É, vai dar pra fazer com a criançada. E outra coisa, muita gente jovem tá fazendo a palha italiana pra vender também em faculdade, porque é fácil de levar, de carregar. Conheço várias histórias das pessoas que não têm condições de pagar a faculdade. Exato. E aí elas começam a fazer sem ao menos ter ideia de que vai conseguir pagar e começam a vender e dá certo. E dá certo e leva como um carro-chefe mesmo, porque é fácil de fazer, rápido, prático. E é uma delícia, todo mundo gosta. Exatamente. Não conheço uma pessoa que não goste de palha italiana. Vou passar os ingredientes pra vocês. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado em torno de 395 gramas, tá? Isso, exato. Depois, um tablete de chocolate meio amargo picado, dá em torno de 170 gramas. Duas colheres de sopa de margarina, 30 gramas. 30 gramas. Trava linda. Dá uma travada, Zé. Um pacote de biscoito doce sem recheio, 200 gramas. Açúcar de confeiteiro para polvilhar. E aí eu tava procurando mais, não tem mais, é só isso mesmo. Eu tô falando pra você, porque é pra fazer e vender e ter lucro. Maravilha, fechou. Então vamos fazer. Daqui a pouco eu passo pra vocês o rendimento, a possibilidade do quanto você pode colocar aí pra vender, tá bom? Exatamente. É muito prático de fazer? Muito prático, Mário. Porque assim, primeiro a gente vai fazer aquele brigadeiro normal, que a gente tá acostumado. Ah, tia, eu só pedi um... Matias, pega pra mim o tablet, por favor. Brinca. Ah, então. Então assim, aí essa é a sugestão da receita do brigadeiro. Mas quem faz em casa com achocolatado, eu sugiro que faça com cacau em pó, um chocolate amargo. Ah, fica gostoso também. Que fica mais gostoso. Então a nossa sugestão é fazer com o tablet que fica especial, né? Já que a ideia é vender e o pessoal virar freguês, tem que ficar bem gostoso. Aí a gente vai pôr tudo junto na panela os ingredientes do brigadeiro, que são o leite condensado, o chocolate, a margarina ou manteiga. A gente sugere a margarina porque tem um valor mais em conta e a gente só precisa da gordura aqui. Ah, bom você falar isso, né? Tanto porque a gente tá fazendo essa receita com a ideia de vender. Exatamente. Então, quanto mais economia fizer na hora da compra, mais lucro você vai ter. Com certeza, Mari. E outra coisa também, se a pessoa souber fazer aquele leite condensado caseiro, pode fazer também, que isso dá super certo. Vai ter até mais economia, porque você consegue, às vezes, fazer o leite condensado caseiro com o litro do leite. Ah, boa. Né? Então, aí a gente pode fazer, você põe, por exemplo, o litro do leite numa panela com uma xícara e meia, mais ou menos, de açúcar, mexe, deixa fervendo, fervendo, fervendo. Quando ele ferve, mais ou menos, uns 40 minutos, baixinho o fogo, ele fica bem cremoso e mais amarelado. Bate na batedeira, 15 minutos, ele vira leite condensado. Não, repete todo o processo que você falou agora. Então, vamos lá. Por favor. A gente tem um litro de leite. Um litro de leite. Aquele da caixinha. Tá. Que a gente compra no seu mercado. O tradicional que a gente já conhece. É, pode ser desnatado, se quiser também. Boa. Fazer com adoção mais light. Entendeu? Aí você põe numa panela só o leite e o açúcar e acabou. Uma xícara e meia, mais ou menos. Se for adoçante, aquele adoçante culinário, mesma medida de açúcar, né, que normalmente a gente já tem ali. Você deixa na panela e como se eu estivesse aqui mexendo, você mexe um pouquinho de vez em quando no foguinho brando, vai fervendo. Não deixa ele entrar naquela ebulição imensa que derrama, entendeu? Tá. E aí você deixa lá. Quarenta minutinhos, ficou. Ele vai ficar quase um mingauzinho, porque vai tirar um pouco do líquido, né, ele vai reduzir. Aí depois você pega esse leite, que já é quase um leite condensado, leva pra batedeira e deixa ela batendo 15 minutos. Põe umas três músicas pra tocar. Fica dançando. Joga bastante amor, né? Exatamente. Que legal e facinho. Facinho e fica mais barato ainda. Eu não sabia que fazia assim. Pois é. Tem algumas receitas e essa é uma delas. Uma delas. É, que é mais fácil ainda, que é outra você tem que ficar batendo com leite em pó, já é um pouco mais caro. Entendeu? Essa é a versão mais barata que você passou pra gente. Mais barata, exatamente. O pessoal já tá falando aqui, o Freitas Thiago, ele tá falando, ai que delícia. Falou que vai aguardar pra ver a receita. A gente já tá passando. Já tá passando. E se vocês perderam algum detalhe, daqui a pouquinho já vai estar atualizado no site. Assim que o programa acabar, a produção já vai lá e coloca pra gente, tá bom? Olha como já tá ficando, ó Mário, nosso brigadeiro, tá vendo? Nossa, e que textura, né? Exatamente. Você vê que é uma receita super fácil. Fica um brilho. É, exatamente. Vontade de pegar a colher e... E a gente pode fazer palha brasileira também, né? Que você faz com beijinho. É, também. E usa o biscoito de chocolate no meio, que é o cacau e o coco, né? Que a gente... Ai, que nada de dar ideia. Tem que dar. Não, dá mais. Dá mais ideia. Dá mais ideia. É, outro dia eu trago pra gente aqui a palha brasileira. Nossa, que legal. Que legal, é. É uma forma de diversificar, né? É. É uma forma de diversificar. Que aí fica um outro sabor também. Um outro sabor. O nosso brigadeiro, ele não precisa ficar aquele brigadeiro com ponto muito duro de enrolar. Porque a gente vai fazer tipo um pavê, tipo uma lasanha a montagem dele. Também é bem simples. Então não precisa ser um brigadeiro muito... Naquele pontinho de enrolar muito duro, não. É um brigadeirinho mais mole, como se fosse brigadeiro de copinho. Você acredita que tem gente já fazendo a receita? Que legal. A Luciana Souza, ela falou que amou a mesa. Ela falou assim, por causa do friozinho, ela já tá na cozinha fazendo. Olha que beleza, que bom. Um beijão pra você, Luciana, boa. Manda ela tirar foto depois, né? Tira foto, manda pra gente depois, pra gente colocar ela no Instagram, né? Exatamente, é. Que legal. E ela vai ver que vai ficar uma delícia. Ah, eu imagino. E já vai vender hoje, vai fazer mais... Aí com o dinheiro que você já vende o de hoje, já faz mais pra amanhã. E aí você vai aumentando a receita. Aí vai aumentando. E só de olhar assim o aspecto do que você preparou aqui, que tá na mesa, parece ter uma maciez, né? É, tem, tem. Não tem? Tem. É impressão minha. Tem, ele é mais molinho justamente por isso, porque a ideia é pra vender pra todo mundo. Então não dá pra... Lá em Salvador tem um doce chamado quebra-queixo. Ah, conheço. Não dá pra ser um quebra-queixo, né? Conheço, é, não dá. É um quebra-dente. Esse não, ele literalmente quebra. Pois é. Tá quase no ponto, tá vendo, ó? Quase, quase, é um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Não tão mole do jeito que tá. Ele ainda não grudou, mas tá quase no ponto. Ele tá bem cremoso já, cheiroso. Ai, eu já colocaria num potinho isso aí com uma colherinha, hein? Ah, não, ontem eu fiz esse, gente. Já era, né? Já era. As planelas todas foram minhas amigas no final. Todas. Jura? Só deu e uma colherzinha. E sem sobra quando você faz, porque assim, a maioria das pessoas que acabam fazendo esses doces, vai provando, provando, provando. Quando você vai ver, você já comeu um monte. Já comeu um monte. Mas assim, sobra aquele pouquinho, né? Aquele pouquinho é o seu agrado. Ah, entendi. Não, é que você tem que se agradar um pouquinho, não é, gente? O seu pouquinho é um montão. Então. Quando faz o bolo, que sobra, né? Mas lá em casa tem briga. Nossa, é a melhor parte. Meu marido gosta de lamber a panela, aquela tigela. Ah, mas não é incrível. É a melhor parte da cozinha. É a melhor parte. Ó, então, daqui a pouco já tá bom aqui. Eu até baixei um pouquinho o fogo. Tá, porque tá quase. Tá quase, tá quase ficando bom. É legal a gente repetir isso, pra não deixar tão duro, né? Exatamente. Tem que esfriar pra montagem ou não? Não, não precisa esfriar pra montar, não. A gente vai montar ele aqui nesse plástico, daqui a pouco a gente já vai montar. E existem hoje aqueles saquinhos que são próprios, que já vão no micro-ondas, que já vão no forno. Então, eles aguentam temperaturas altas. E também não são caros. Ah, entendi. Você compra o rolo em 100, sabe? Por isso que a receita termina ficando barata. Entendi. Eu tô dando a primeira receita, uma receita menor, pra que a pessoa possa começar a partir de mais ou menos 10 reais, ela já possa começar. Sim. Sabe? Não seja... Não, e facilita, né? Exatamente. É o gancho pra você realmente começar. Pra mudar de vida. Olha, eu não sei o nome dela, porque tá diferente aqui. Eu vou dizer como que tá no Instagram. Mipiton. Ela mora na Espanha e ela diz que não tem doce mais saboroso do que aqui no Brasil, né? Os doces daqui são muito gostosos. A gente coloca uma mistura, mesmo que venha de outros lugares, tem o toque especial do brasileiro, né? Tem o toque especial, verdade. Aí ela tá falando que se esse leite condensado caseiro, que só dá certo na batedeira ou também dá certo no liquidificador? No liquidificador. Isso. Dá certo no liquidificador? O liquidificador tem que ser com leite em pó. Ah, tá. Aí você tem que colocar água morna, açúcar e leite em pó. É diferente. Ah, entendi. É um pouco diferente a forma de fazer. Os ingredientes terminam sendo iguais, mas é um pouco diferente a forma de fazer só. Tá, olha, ela tá mandando um beijo aqui pra gente, tá falando que assiste o Revista sempre pelo aplicativo da Gazeta, né? Que é bem legal, você assiste em qualquer lugar do mundo. É, meus amigos de Salvador assistem pelo aplicativo da Gazeta. E fácil, prático, né? É, exatamente. Muito fácil, muito prático. Vamos começar a montar? Vamos, vamos. Então é o seguinte, aí aqui eu tenho uma... um refratáriozinho, né? Que aí a pessoa escolhe o que tiver em casa. Escolhe o que tiver em casa. Aí a gente pôs um pouco de margarina embaixo, mas não é pra untar nem nada, é só pra grudar o plástico e não ficar sambando, porque ele vai sambar de qualquer forma, mas não tem problema não. Sambar a gente dança. Tá. Aí a gente vai montando daquela forma carinhosa, como se fosse uma lasanha, um pavezinho. Ah, você vai fazendo as camadinhas. As camadinhas. Então a gente põe um pouquinho aqui embaixo. Como esse é um plástico que aguenta a temperatura, não tem problema. E você vai ajeitar depois com o próprio biscoito aqui, porque suspendeu um pouquinho. Tá, você não precisa ficar arrumando com a concha, né? Não, não precisa não. Você pode até passar um pouquinho, quem gosta mais, a coisa mais organizadazinha, já pode fazer isso. Eu como sou aquariana, gosto das coisas mais... mais moderninhas. Aí vamos lá. Aí a gente vem aqui com o biscoito. A sugestão é esse biscoito, porque ele já tem uma largura boa, ele mantém a crocância. Então você não precisa ficar com medo. Ah, meu biscoito vai amolecer. Não vai, gente. Tá. Não vai, depois ele vai à geladeira. Não fica de jeito nenhum. Não. Olha como é fácil. E fica com a texturinha certa. Olha que facinho. Gente, você não sabe o que é. Depois você pegar o biscoito e fazer assim. Ah, eu sei o que é. Eu sei. E para de dar ideia. Ai, gente, essa mente. Ó, Shirley de Jundiaí tá te mandando um beijão. Ah, um beijão. Fala assim, adorei a dica da baiana de leite condensado, que todo mundo adorou. É. Ela falou que tem seis filhos que adoram doces, né? Que vai ser bem mais econômico, eu concordo com você, porque leite condensado tá carinho. É, se você for comprar latinha por latinha, não vai dar, entendeu? Sim. E vai dar o mesmo efeito, o mesmo sabor. Ó, Mari, tá vendo? É. Forrei tudo bonitinho. Fez a primeira camadinha. Vamos para a segunda. Com muito amor e carinho. A Fabi tá falando que adora a palha italiana, que ela faz pra vender, que é carro-chefe. Olha, tá vendo? Adorou as dicas. Um beijo, Fabi. Obrigada pela sua mensagem. E ela deve ter bastante lucro, né? Porque é uma coisa que você acha, ah, é pequenininho, mas não. Você vai começar a vender os pedacinhos e a pessoa não consegue parar. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. Olha, vamos fazer assim. Enquanto você vai montando... Vamos. Acho legal a gente passar os preços aqui. Pode ser. O custo dos ingredientes e tal. Isso. Eu sempre falo que, dependendo da região, né? Tem supermercado que tá muito mais caro. Então, faça uma pesquisa antes pra você não se perder nesses valores, tá? Exatamente. O custo dos ingredientes. Aproximadamente 10 reais. Exatamente. O rendimento... Por receita, né? Por receita, né? Que a gente põe por receita. Isso, isso. Isso. O rendimento 10 pedaços. Sugestão de valor de venda. 3 reais cada pedaço. É. E olha que tem lugar que você pode vender até por mais. Até mais. Eu vi lugar que tem 5, 6, até 7 reais. Mais, dependendo do que você faz, né? De diferente na receita. E o lucro, 20 reais aproximadamente. Isso é ótimo, né? É ótimo. Então, por isso que eu falei, você começa hoje com 10 reais, chega a semana que vem você já tá com outro investimento, entendeu? Que você mesmo criou. Não tem problema se a gente cortar um pouquinho. Aí a minha dica é, se quebrou um pouquinho desse lado, aí na próxima camada a gente começa com os inteiros desse. Ah, entendi. Pra poder dar aquela segurada. Dar aquela equilibrada. Ser um pouquinho engenheira nessa hora. Não, tá bom, Paty. Não tem problema nenhum. Vamos pra terceira? Vamos. Sabe uma coisa que a gente pode fazer também, Mari? Às vezes eu gosto muito de fazer, é... Põe uma pitadinha de sal no brigadeiro. É. Já que é pra não enjoar. Entendi. Aí a pessoa vai comer um, vai querer comprar outro, 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 outro. Olha que dica boa. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha basta. Uma pitadinha só. Só pra quebrar a sensação de enjoo. Exatamente. Porque às vezes a gente come muito chocolate e fala assim, ah, o chocolate daqui me enjoo, o outro do outro lugar me enjoo, é o sal. É, tem gente que não gosta muito daquele doce, 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 né? Muito doce, exatamente. Então é legal a gente encontrar um equilíbrio pra isso. Exatamente. A Luciana Souza tá falando que adorou, que o dia tá mais feliz. O nosso também, Lu. Que bom. Que bom. A Dibap também amando a receita. É Diana, na verdade. Diana de São Paulo. Um beijão. Mandar um beijo pra Sony também, que tá querendo arre. Arre, 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 giane. Volta segunda-feira, hein, gente? Logo ela tá de volta. É, um beijo, rei. Tá curtindo, né? Ai, tá curtindo. Cada foto que ela coloca. Cada foto linda, né, gente? Lá do Chile, esquiando com a família. A gente tá passando quase o mesmo frio que ela. É, quase, quase. Só não tem neve por aqui, né? É, só não tem neve por aqui. Por aqui em São Paulo. Ó, eu deixei um pouquinho na panela lá em casa, porque eu quis, porque eu sou gulosa. Entendi. Mas você vê que se você tiver assim, essa espátula, você consegue aproveitar tudo, né? Pra não perder nada. Essa espátula é ótima, né? Aproveita tudo. Aproveita tudo. Exatamente. Vem de no capricho pra poder a pessoa voltar e querer só você, só a sua palha. Ai, vou pegar aqui já. Pega, Mar. Esse tá geladinho. Então, depois desse processo todo, nós fizemos as camadas, vai pra geladeira? Vai pra geladeira. Ajeitou bonitinho, pôs um outro plástico por cima, pra evitar pegar cheiro na geladeira, pra deixar tudo bem bonitinho, tá vendo? Quanto tempo, gente? Três horas. Três horas? É, pra firmar bem. Mas eu espero esfriar ou não? Não, pode colocar logo. Posso colocar direto. Não tem problema não. Se quiser esperar esfriar, pode esperar, mas você pode colocar direto. Não altera o sabor? Não, não, não altera não. Até porque a ideia é que ele... Ó, sobrou um biscoito pra gente tomar café mais tarde. Ai, ótimo. A gente molha o biscoitinho. É. Ai, é gostoso. Com leitinho quente também. Ai, adoro. Por que que existem essas coisas? Simples assim. Simples assim. Por quê, né, menina? Mas são as coisas boas da vida. Vamos tirar o plástico. E aí, Mar, a gente vai fazer assim. A gente vai pôr o açúcar de confeiteiro. Quem quiser colocar o açúcar normal também pode colocar. Pode. Mas a gente acha açúcar de confeiteiro no preço bom ou pode pegar o normal batendo no liquidificador que ele fica mais fininho e fica mais bonito. Daquela impressão de neve. Em homenagem a Rê, então. Em homenagem a Rê. Olha, tem uma perguntinha pra você. Se pode usar biscoito de champanhe. É o... Ai, ó o nome aqui. Ele não colocou o nome. É... É do mesmo formato desse, mas aerado. Você pode usar. Agora vai ficar mais biscoito do que brigadeiro, né? É, vai mudar. Vai mudar. Mas acho que de repente é o que a pessoa tem em casa, né? Sim, mas pode colocar. De repente se cortar assim no meio pra ter uma textura mais fininha. Porque ele é mais gorduchinho, né? Ele é mais gorduchinho, exatamente. Tá. Ou então... Então testa. Brinca. Testa, tira foto, manda pra gente. Tira foto e manda que aí a gente vai fazer palha italiana com biscoito de champanhe. Ó, Mar, que fácil. O açúcar adere. Você põe um pouquinho embaixo. Você viu que eu pus um pouquinho embaixo pra não grudar no... Aí depois a gente põe mais aqui. Nossa, que fácil. É. Não sabia que tinha, né? Esse processo de passar. É, tem. De passar o açuquinha. Aí você põe dos lados. E o nome é palha italiana por causa da crocância do biscoito. Ah, tá. Então realmente não pode deixar de ter o biscoito. Aí ele pode usar esse biscoito e depois falar se ficou bom. É, estão perguntando se pode colocar bebida no brigadeiro. Bebida? Pode. Pode também. Um uísque. Ó, aqui a gente pode cortar pra dar dez, mas a gente pode cortar pra dar até mais. Se quiser. Então eu vou começar a cortar aqui. Depende do que você quer fazer, né? Exatamente. Eu vou cortar um menorzinho. Isso aqui é o maior. Vou cortar o maiorzinho pra você. Corta o maiorzinho. Corta o maiorzinho. Seja boazinho. Aqui, ó. Vamos cortar. Enquanto ela corta, deixa eu mandar beijo pra galera de Paraíba. Olha, eu não sei como eu vou falar o nome dele. É Ed, Riomar, Freitas, eu acho que eu falei certo. A Maria Amélia. Deixa eu ver quem mais. Overend SP. Ai, tá falando que adora muito. Obrigada. Que bom. Pessoal da Overend, uns fofos. Que bom. Olha que delícia. Olha lá. Olha, eu queria chamar alguém. Vem, Fá. Vem. Olha aqui. Vem. Ah, deixa eu pegar aqui só um pratinho. Tem outro aí. Eu acho que é melhor com a blu, né? Vou pegar esse pequenininho, né, pra ele. Tá de dieta, né? Você quer comer com a mão? Ó, peraí. Pode ser. Pode ser? Ó, tenta cortar porque fica mais durinho. Pode ser. Ó. Vamos ver se você gosta, Fá. Vê se você curte. Deixa eu pegar aqui a embalagenzinha que eu posso até mostrar como pode vender. Claro. Ó. Que é bom a gente dar. Tem várias sugestões legais. Essa é a sugestão. Ah. Dentro desse valor já, tá? Deixa eu pôr aqui. Os 10 reais. Olha aqui. É que eu estou vendo que eu estou vendo que eu estou vendo que eu estou vendo. Piadinha interna, tá? Gostou, Fá. Peraí, pode mastigar. Não tem problema. E aí? Maravilhoso, hein? Aê. Parabéns, hein? Não é incrível? Muito obrigada. Muito obrigada. E não é que é uma ótima ideia pra vender bastante? Pode fazer que eu aprovo o tapo. Pronto. Prova é derrubo. Tô vendendo, viu? Pode deixar que eu já vou ficar com salvação. Um, dois, três. Olha. Vamos inflacionar esse valor, né? Colocar cinco reais. Obrigada, meu amor, pela participação. Pode levar o seu. Obrigado, obrigada. Que isso? Você acha? Que é só um pedaço? Pode deixar levar. Obrigada, meu anjo. Obrigada. A minha sugestão é que você põe num saquinho desse, aí você fecha ele e põe em outro saquinho. Ai, que delícia. Porque às vezes quando você coloca o saquinho, ele mancha um pouquinho de chocolate, então pra ficar bem bonitinho. Olha que gracinha. Não tá com açúcar, mas vocês não vão ligar pra isso. Tá muito bom. Ó. Aí você pega ali a fitinha e fecha. Agradecer demais. Tá uma delícia. Como? Tá matador. Falei pro diretor mais cedo. É matador. A palha italiana é uma delícia. Pra encontrar a Pátia, é temperiprosa.com.br. É o blog dela. Temperiprosa.com.br. Obrigada, mãe. Obrigada a você. Muito obrigada. Eu queria mandar uns beijinhos rápidos. Ai, manda, manda, por favor. Para os meus amigos que estão assistindo, que estavam loucos pra assistir, mandaram um beijão pra você. Ai, um beijo pra vocês. Fabinho, Lamarinho, minha amiga Lilian, que fez aniversário ontem também. Ai, um beijão. E pra manhã, todo mundo. Obrigada, mais um beijo. Obrigada. Nossa. Vamos vender para a italiana. Adoçou a vida. Adoçou que maravilha, né? Especialmente.